Muito obrigado, presidente. Cumprimentando a V. Exª mais uma vez pela presidência dos trabalhos e pela aprovação da matéria que ocorrerá em breve, eu quero, ao lado de V. Exª, da senadora Leila, do senador Riguf e também do orador que me antecedeu, me solidarizar com os profissionais de segurança pública desse país. De fato, fazem parte de uma categoria que está exposta aos riscos da pandemia e por isso merecem o nosso apoio e mereceriam ser excepcionados do projeto de lei que venta reajustes até o final do ano que vem. Como nós da oposição votamos a favor deles e dos profissionais de saúde pública. Outra categoria muito exposta. Eu ressalto isso para que amanhã ou depois não se diga que nós do PSB não temos compromisso, não temos solidariedade com os profissionais de segurança pública que estão expostos e com os profissionais de saúde também, que terão um projeto em breve votado e relatado para a honra do PSB por um parlamentar do nosso partido, um médico do nosso partido. O que chama atenção, presidente, nesse período todo é a sabotagem que o presidente da República faz ao esforço nacional contra a pandemia. Minimizando a gravidade dessa doença, que já ceifou a vida de mais de 12 mil brasileiros, dificultando o auxílio a estados e municípios, até hoje não sancionou a lei que nós aprovamos e também, mais do que isso, dificultando o acesso ao auxílio emergencial por uma inoperância do seu governo, uma incompetência do governo dele. Quantidade de brasileiros que até hoje não receberam esse auxílio, tem gente recebendo informação de que tem mandato eletivo. Outro dia, uma moça teve o auxílio negado pelo fato de ser presidente da República. Isso parece até piada, mas não é. Infelizmente, são as inoperâncias do governo Bolsonaro, que no fundo parece não querer que o país enfrente adequadamente, pressionando as pessoas para voltarem ao trabalho, porque ele só pensa na sua reeleição. Há pouco tempo ele se traiu. Ele disse que só vai sair do poder no dia 1º de janeiro de 2027, ou seja, querendo já dizer que a sua reeleição é um fato. Ele só pensa nisso, não pensa na vida dos brasileiros, pensa só nos números da economia. Não bastasse isso, e a demora em realizar testes em toda a população, o presidente da República conduziu recentemente uma reunião de ministros, cujo áudio foi finalmente disponibilizado para o Supremo Tribunal Federal, que é um escândalo. O ministro da Educação xingando a mãe dos 11 ministros do Supremo. Dá para imaginar um ministro da Educação, que além de tudo é mal educado, gastando o tempo de uma reunião ministerial para xingar os 11 ministros do Supremo? Dá para imaginar uma ministra defendendo a prisão de prefeitos e governadores que procuram proteger a vida do seu povo, adotando medidas de distanciamento ou de isolamento social? Dá para acreditar nisso? Mas é o que está gravado na reunião dos ministros com o presidente. Mais grave do que isso. Nessa reunião, o presidente da República pediu, disse claramente, que queria mudar a superintendência da Polícia Federal do Rio para proteger a sua família e os seus aliados. Mas não é proteger de criminosos, não. É proteger de investigação. É proteger os crimes deles da investigação da polícia. Dizendo que a polícia está atrapalhando a família. Aplicar a lei, no final das contas, é atrapalhar a família dele. Então, a família dele é fora da lei. Isso é o que se pode concluir. Dá fala do presidente na reunião de ministros. É muito grave o que aconteceu. Por isso, o áudio dessa reunião é devastador. E mais, ele desafia o Congresso. Ele diz que não vai ter impeachment, porque as Forças Armadas não permitirão que o Congresso, se quiser, o afaste da presidência, como manda a Constituição. Ele não sabe nada de Constituição. Ele não sabe nada do papel constitucional das Forças Armadas, que são defensoras da democracia. e ele não sabe nada de Constituição. 15 segundos. Porque à medida que a população for conhecendo, como já aconteceu com outros ex-aliados dele, vão descobrir que ele não tem nada a ver com o combate à corrupção, mas sim com a proteção da corrupção. Por isso, o PSB já decidiu. Impeachment já de Bolsonaro. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente.